Uma história chocante de um homem totalmente desequilibrado que acabou matando a própria mãe de 68 anos. O rapaz sofre com graves problemas psiquiátricos, estava internado, mas teria fugido no começo do mês da clínica. Segundo a família, a vítima já tinha registrado oito boletins de ocorrência contra o filho por agressões. O assassino foi preso em flagrante, veja comigo. Logo após o crime, Sidevan Vasconcelos, de 37 anos, saiu de casa e conversou com alguns vizinhos. Ele contou para todo mundo que tinha matado alguém, mas ninguém estava acreditando, não. As investigações apontam que Dona Irã Francisca, de 68 anos, foi morta na cozinha de casa e teve o corpo arrastado até a sala. Ela foi atingida por golpes na cabeça. Foi um primo da família que chamou a PM. Dona Helena é vizinha da vítima. Diz que a relação entre mãe e filho era complicada. Muita briga, muita discussão. Eles eram bem recuados lá para dentro da cadeia, mas sempre a gente via, né? Ele batia na mãe dele, ele sempre tinha atrito com a mãe dele. Não pela mãe, por ele ser uma pessoa descontrolada de cabeça. Segundo a polícia civil, Sidevan fugiu do hospital São Vicente de Paulo inúmeras vezes. Para sair daqui, ele furtava o uniforme de funcionários. Logo em seguida, ou voltava para casa, ou ia parar na delegacia. Na DP, sempre tentava registrar um boletim de ocorrência. Inventava as mais diversas histórias para os agentes. Como os policiais já conheciam o suspeito, eles ligavam para os bombeiros que levavam o homem de volta ao hospital. O irmão de Sidevan confirmou as fugas. Mais de dez vezes. Era três, quatro no mês. Ele fala ainda que procurou a direção da unidade diversas vezes. Pediu ajuda, mas nada. Chegou a questionar o controle de entrada e saída de pacientes. Ele fugiu, vocês não avisam a gente. Eu preciso que vocês contenham a ele que a situação já não é fácil. Minha mãe mora sozinha com ele. Você tem que cuidar um pouco mais aí. Mas toda vez que vocês deixam ele fugir, aí eles não me davam explicação, não me davam resposta. A polícia civil informou que pediu para o antuário médico de Sidevan ao hospital São Vicente de Paulo. A Secretaria de Saúde afirma que não tem como obrigar um paciente a manter o tratamento e nem a permanecer em uma unidade.